E aí eu vou começando a me apresentando. Meu nome é Estevão Riso, eu sou professor aqui da Digital House em vários dos cursos, praticamente todos os cursos de Marketing, e eu sou o professor que fica à frente do DMI, que é o curso para nível gerencial e diretoria, então é o Marketing Immersion. E eu, além disso, sou sócio de um grupo de agências de comunicação, a gente tem quatro agências, mais duas empresas de tecnologia no grupo, trabalho já com Marketing Digital tem 11 anos, sendo que a maioria desse tempo foi como planner, então eu tenho bastante experiência em planejamento, já fiz planejamento para clientes de R$1.000 por mês, a clientes de R$150, R$200.000 de investimento por mês, então o que vocês quiserem trazer de pergunta, fiquem à vontade. Os meus contatos estão aqui, meu e-mail aqui da Digital House, meu telefone pessoal, se alguém quiser mandar, tirar alguma dúvida, peço que as principais dúvidas sobre a palestra sejam tiradas durante a palestra, mas se daqui a alguns dias ou em algum momento vocês tiverem, precisarem de alguma coisa, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo. E meu contato de LinkedIn, se alguém quiser depois olhar, me adicionar lá, também pode ficar à vontade. Então, o objetivo hoje é falar sobre planejamento, e eu já comecei com a idade mais antes. Por que mais antes? Porque antes de falar de planejamento, e entrar mesmo no detalhe de como se estrutura, e mindset de planejamento, eu acho muito importante a gente falar sobre branding. Não só porque é a matéria que eu mais gosto, mas porque é importantíssimo ter a mentalidade de branding para fazer um planejamento. Teve uma frase que eu até citei uma vez num evento, e muita gente compartilhou e tweetou sobre ela, que era, faça o seu planejamento, quando terminar, tira a marca da empresa que você está planejando e põe a marca do concorrente em cima. Funcionou? Joga o seu planejamento fora. Começa de novo. Por quê? Porque você precisa entender qual é a marca que você está representando, o que ela significa, o que as pessoas esperam dela, qual a relação que as pessoas têm com essa marca. Então, imagina que você está fazendo um planejamento, eu vou falar geralmente de marcas grandes, porque é uma forma de todo mundo saber de quem a gente está falando, mas isso serve da menor marca à maior marca. Mas imagina que você acabou de fazer um planejamento para a Nike, você tira o logo da Nike naquele planejamento, daquelas artes que você montou, e coloca o logo da Adidas. Funcionou? Você consegue enxergar aquela campanha rodando para a marca concorrente? Então, você não entendeu quem é a sua marca, você não entendeu a relação que a sua marca tem com os concorrentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Nike e Adidas, a Nike é uma marca muito mais focada em performance, ela tem a frase, que até um amigo que trabalha lá que fala que é, a frase interna é, se você tem um corpo, você é um atleta. Então, ela é uma marca muito mais voltada a esporte e performance, enquanto que a Adidas é uma marca que tem muito mais uma ligação com lifestyle, e depois esporte. Então, você vê, por exemplo, a Adidas tem uma linha de hip-hop, ela tem uma linha de Star Wars, então, é uma ligação muito mais para esse lado, enquanto a Nike vai ter uma relação muito mais de atleta, performance e resultado. Então, se você fez um planejamento para uma marca e encaixou para outra, seu planejamento não levou em consideração tudo o que ele deveria levar da marca. O que a marca representa, como que as pessoas se comunicam com aquela marca, qual que é a promessa, qual que é o propósito daquela marca. E a gente vai discutir um pouco mais disso também no final, quando eu falar quais são os pontos que se levantam sobre uma marca. Para fechar essa parte aqui, eu gosto muito dessa frase, porque principalmente quando a gente faz planejamento de empresas menores, e eu vou tentar fazer aqui um meio ponto entre planejamentos de grandes marcas e de pequenas marcas, eu vejo muitos dos clientes que eu tive, quando eu falo de marcas menores, pensando no preço. Preciso ter o menor preço, eu preciso ter o menor preço. E esse não é o principal atrativo. Depende do que você está vendendo. Você pode ser o Habibs de Esfirra, então vender lá a Esfirra mais barata, provavelmente o almoço mais barato do lugar onde você está indo comer, e você vai ter público. E você pode ter o Sagi, que é um restaurante árabe fantástico, que a Esfirra deve custar provavelmente 10 a 20 vezes mais caro. E você tem clientes para os dois tipos de negócio. A questão é que o Sagi, ele precisa entender o porquê que alguém vai pagar 10 vezes mais. E isso tem vários motivos que podem me fazer isso. Um eu estou querendo só matar a fome, o outro eu estou querendo a experiência. Um eu vou comer ali correndo, ou eu vou, meu horário de almoço eu vou ali rapidinho, no outro eu quero sentar com a minha família, com os meus amigos. E tudo isso tem que ser entendido quando você vai fazer o planejamento. Então, antes de começar, você precisa entender todos esses detalhes do porquê o meu cliente compra de mim. E aí, eu gosto muito dessa frase do Warren Buffett, esse senhorzinho pobre aqui, o terceiro ou quarto homem mais rico do mundo, e ele fala isso aqui. Por algum motivo as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E eu gosto muito de exemplificar isso quando a gente fala, por exemplo, de um PC e de um MacBook. Então, você compra um PC no Brasil, você consegue comprar um PC por 3, 4 mil reais, enquanto você compra um MacBook com hardware semelhante, eu nunca falo igual, porque senão eu apanho, mas com hardware semelhante, por 12 mil. Então, o que acontece? Por que uma pessoa comprou um equipamento que é, talvez, quatro vezes mais caro do que o outro, que em tese faria as mesmas coisas? Porque, lógico, essa pessoa enxergou um valor. Então, quem compra esse MacBook e está pagando quatro vezes a mais, ele não olhou para o preço, ele olhou para o valor. Então, às vezes, você é um produtor de vídeo, e que a performance otimizada do MacBook com o software dele vai te fazer editar um vídeo em metade do tempo, em um terço do tempo. Joga isso em três, em quatro, em cinco anos que você vai ser dono do computador, e essa diferença de preço é insignificante. Então, você tem que entender muito isso. Eu estou vendendo preço ou eu estou vendendo valor? E você pode ter os dois, né? Então, eu gosto muito disso. Preço é o que você paga, é o que sai do bolso, valor é o que você leva. E um outro exemplo que eu gosto para falar disso é, se você olhar as diferenças em como a Samsung vende um celular, e de novo, como a Apple vende um celular. A Samsung vende 4 miliampéres de bateria, com câmera de tantos megapixels, e ela fica focando nas características. Qual é o problema disso? Se você tem uma câmera de 20 megapixels, quando alguém lança de 22, tem uma melhor. O que a Apple vende? A sua melhor foto tirada no iPhone. Um focou em preço, característica, o outro focou em valor, e no que você pode fazer com aquilo que ele está te entregando. Então, esses são pontos que eu gosto muito de levar em conta antes de iniciar um planejamento. Então, faça esse trabalho mental antes de entrar no planejamento. E aí, agora, usando a imagem mais clichê da história da internet para falar de planejamento, eu vou começar a entrar nos detalhes mesmo de planejamento. Então, para começar, mais uma frase, então, o planejamento ou a falta dele. Essa aqui é a frase do Benjamin Franklin, que ele fala que se você falha em planejar, você está planejando para falhar. Por quê? Uma das poucas coisas que a gente tem certeza na vida é que em algum momento alguma coisa vai dar errado. Então, quando você se planeja, uma das coisas que a gente faz muito é levar em consideração. O que pode dar errado? Se eu olhar planejamentos semelhantes, o que eu posso prever de coisas que podem dar errado? Isso é, o que eu posso aprender com os erros dos outros para que eu mesmo não erre? Inclusive, dizem que essa é a principal diferença do ser humano para outras espécies. A gente aprende muito mais com as falhas dos outros do que outras espécies. Então, se você não está fazendo um planejamento, na verdade, vou até corrigir, se você está fazendo um planejamento, você vai minimizar os problemas que você tiver quando os erros acontecerem. Não zerar, você vai minimizar. Mas se você não faz o planejamento, uma certeza você pode ter. As coisas vão dar errado, e elas vão dar errado muito pior, porque você não vai ter se preparado para resolver o erro. Então, essa é uma característica importantíssima sobre o planejamento. E eu gosto muito de mostrar essas duas imagens para falar de planejamento. Então, a gente, enquanto país, quase perdeu as Olimpíadas para Londres, porque o Comitê Olímpico vinha e olhava, falava, nossa, está muito longe do projetado. Depois, também quase, antes, a gente quase perdeu a Copa do Mundo. E aí, mas foi a Copa das Copas. Mas tinha um bando de tapume na frente do estádio, teve um acidente com um sniper em jogos, teve um acidente que quase um sniper atirou num cara dentro do estádio. Então, a gente deu sorte. Então, a gente teve poucos problemas e quase nenhum problema grave. Mas a gente, por falta de organização, quase perdeu. E eu costumo falar que o Brasil, talvez por ser um país quente, ou seja qual for a característica, a colonização, a gente tem pouca característica de fazer planejamento. eu tenho até um cliente meu, que eu dou muita exata com a frase dele, ele falou, o meu planejamento é fazer. Ele sai fazendo. E eu vejo que essa cultura é muito forte no Brasil. Vamos fazer, vamos fazendo. E aí, assim, tem que ter o meio ponto. Você não pode ficar só planejando, planejando, planejando e nunca executar. Mas também você não pode sair fazendo sem pensar. Então, a gente tem que criar essa cultura de planejar. E, principalmente, a cultura de planejar até onde é preciso. E não ir longe demais no planejamento. E outro ponto que eu gosto de falar é da questão do perfil do planner. Então, se você olhar para quem trabalhava em agências de marketing tradicional, o aluno de publicidade saía da faculdade, você perguntava, 60, 70% da sala queria ser diretor de criação. Por quê? Porque era o trabalho sexy. É quem tinha as ideias, é quem viajava e tal. E aí, ele tinha uma boa ideia, dava lá, entregava aquilo para alguém que alguém ia estruturar aquilo para ele. Quando vem para o digital, as pessoas fizeram essa relação que no digital o diretor de criação é o planner. E, olha, era difícil ser mais distante do que isso. Porque o diretor de criação é aquele criativo, a pessoa tem imagem daquele malucão, que tem um bando de ideia. E isso é um pouco verdade. Só que isso é muito distante do planner. E eu vou dizer por quê. A função do planner, na realidade, não é criar. É estruturar a ideia. Então, ele é a pessoa que vai pegar uma ideia e vai botar no papel, vai destrinchá-la no nível de detalhe. Então, quais são as características de um planner? Qual é o perfil de um planner? Para começar, ele é analítico. Ele é uma pessoa que gosta de lidar com dados, ele gosta de fazer pesquisa, ele gosta de transformar números e dados em inteligência. A pessoa que não é analítica, principalmente falando do digital, ela não vai conseguir se desenvolver bem como planner. E quando eu falo analítico, não é ser bom de matemática. É uma coisa diferente da outra. É uma coisa que você, sabe, é ser bom usando fórmula. E outra coisa, você tem uma boa capacidade de interpretar dados e números. Então, um é fazer conta, o outro é interpretar. Mas é importantíssimo ter esse perfil analítico. Porque é isso, boa parte de um planejamento, boa parte do tempo que eu gasto fazendo um planejamento, é olhando os dados de BI, é buscando informações na internet, é avaliando dados. E isso é, eu diria que talvez seja 70% do tempo de um planejamento. Depois, ele é organizado. Então, todo esse processo de avaliar dados, de fazer pesquisa, de buscar informações, eu tenho que ter a capacidade de organizar isso. E no fim das contas, o planejamento é uma organização. Você pega um monte de informações e apresenta ela de forma estruturada e organizada. Então, é uma outra característica. Os meus amigos brincam muito comigo. Eles falam, eu sou o cara maníaco que divide o armário por tipo de roupa, por cor, por estrutura. E eu falo que isso reflete um pouco desse meu perfil organizado. E isso se reflete também quando eu estruturo um planejamento. porque eu organizo as ideias de uma forma que seja fácil de outras pessoas entenderem o que eu quero dizer. Depois, ele é realista. Então, diferente um pouco daquela imagem que a gente tem do diretor de criação, o malucão, que fala, vamos mandar um foguete para a Lua. O planner, ele até pode ouvir de alguém a ideia para mandar o foguete para a Lua, mas na hora que ele chega para colocar no papel, ele tem que colocar algo aplicável, algo que seja possível de realizar. E a gente tem um mantra que é tem que ser possível de realizar com o tempo e com a verba disponível. Então, ok, eu consigo realizar isso em dois anos, mas eu tenho um? Não serve? Eu consigo realizar isso em um ano com um milhão de reais, eu tenho 500 mil? Não serve? Então, o planner, ele precisa ser uma pessoa muito realista, até para ele conseguir trazer as ideias para o mundo da realidade. Outra coisa, o planner é uma pessoa que geralmente de natureza ela tem múltiplos interesses. Então, todos os amigos que eu tenho que trabalham com planejamento e até com atendimento são pessoas que estão o tempo todo estudando um pouco de tudo. Porque o que acontece, se você for sentar para ver um assunto pela primeira vez quando você for planejar, você vai gastar mais tempo aprendendo aquilo do que estudando para montar o planejamento. Então, é engraçado, eu me vejo assim, eu sempre lembro desse exemplo, eu fui conversar com um potencial cliente e era uma empresa de engenharia e a gente começou a bater um papo e depois a gente estava falando de engenharia de terremoto. E ele perguntou, que raios você foi ler sobre engenharia de terremoto? Eu falei, cara, não sei, eu sou curioso. E aí, o que aconteceu? Ele sentiu uma confiança de que eu teria a capacidade de planejar para a empresa dele porque eu entendi um pouco de engenharia. Então, isso realmente foi muito melhor, por não engenharia de terremoto, a gente não tem terremoto no Brasil, mas eu entendia como funcionava, o que era o trabalho dele, o que as pessoas compravam de uma empresa de engenharia. Então, ele sentiu essa confiança. E essa é uma coisa que tanto quem é atendimento como quem é planner tem em comum. Depois, entender de negócios. Porque no fim das contas, um planejamento é você entender a estrutura de negócio, entender o que você pode tirar de melhor daquilo e, essencialmente, como você pode trazer dinheiro para aquela empresa. Se você não entende como o negócio funciona, você não entende como trazer dinheiro para um negócio. É legal se o planner é criativo, mas não é ao foco. Se o planner é criativo, muitas vezes ele consegue sentar e resolver um planejamento sozinho ou com pouca ajuda. Mas se o planner não é criativo, ele chama pessoas, ele chama um brainstorm, ele convida colegas para ajudar, ele tira as ideias dessas pessoas e depois usa elas para um planejamento. Então, é um bônus. Se você é um planner criativo, você tem o melhor dos dois mundos, mas você pode ser um fantástico planner e ser zero criativo, embora eu não acredite que exista alguém que é zero criativo. Outra, você tem que entender o processo de marketing digital ou de marketing como um todo. Então, eu não sou uma pessoa que entende a fundo o SEO, mas eu tenho que entender o que o SEO é capaz de fazer para eu incluir SEO no meu planejamento. Eu tenho que entender um pouco de mídia para pensar quais mídias vão ser melhores para esse meu cliente. E eu não vou determinar o que vai ser feito dentro daquela mídia, mas eu tenho que pensar, a gente vai usar LinkedIn? Eu vou usar mídia no LinkedIn? Eu vou usar mídia no Facebook? Vai fazer programática? Não vai? E aí pode ser que eu mande isso para o mídia e o mídia vai alterar um pouco. Mas eu preciso ter essa capacidade de entender o processo de marketing digital como um todo ou marketing para ser capaz de planejar. Então, lá na agência quando alguém conversa comigo e fala poxa, eu quero investir na minha carreira para ser planner. Eu falo, olha, tenta passar pelo menos seis meses em cada departamento para você conseguir aprender um pouco de tudo. E não necessariamente como funcionário. Vai sentar, sai no fim do seu dia lá ou no começo do dia e senta uma hora com o pessoal de mídia. Depois senta uma hora no departamento de SEO. Vai estudar um pouco esses temas para você poder aprender e conhecer o processo como um todo. Porque senão você vai ser um planner que não vai ter a capacidade de usar todos os recursos no planejamento. depois, e eu acho que essa é óbvia, a capacidade de pensar em variáveis. Porque o que é o exercício de um planejamento? Você tem que pensar se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, ah, pode acontecer isso, isso, isso ou isso. Então, eu vou soltar uma arte apoiando a causa gay. O que vai acontecer quando eu soltar esse post? Eu vou ter um público que vai gostar, eu vou ter um público que não vai gostar. O que não vai gostar pode comentar sobre isso, isso, isso ou isso. E lógico, eu também vou estudar e pegar o benchmarking de outros. Mas eu tenho que ter a capacidade de projetar as coisas boas e coisas ruins para todas as ideias que eu tiver. Outra, entender de comportamento. É que eu falo comportamento humano. Por quê? Porque você não está planejando para Facebook, você não está planejando marketing, você está planejando algo que vai interagir com outros seres humanos. E você tem que pensar, ok, quando um outro ser humano em vários estados emocionais lerem ou verem esse vídeo ou consumirem esse conteúdo que eu estou criando, como que essas pessoas vão reagir? Essa pessoa tem a base de conhecimento para interpretar o que eu estou mostrando? Ela vai interpretar isso de uma forma positiva ou negativa? Então, tem um caso, até me lembrei disso agora, da Reserva, que, e aí quem conhece a Reserva vai saber que ela é um pouco polêmica. mas ela soltou uma linha de roupas com uma etiqueta que tinha assim, entre no site e tal para ver como lavar esta roupa ou dê para a sua mãe, ela sabe muito bem o que fazer com isso. Então, assim, você pode interpretar minha mãe é fantástica, mães sabem tudo, ou você pode interpretar que ela está chamando sua mãe de lavadeira. Então, assim, se eu sou um planner e eu acredito que a Reserva fez isso de caso pensado, mas eu sou um planner e eu estou pensando nisso, eu não posso falar, nossa, olha que legal, eu estou dizendo que todo mundo vai achar que as mães são incríveis. Não, eu tenho que ter a capacidade de entender, de projetar as variáveis e como que o comportamento das pessoas vai lidar com essa frase quando eu soltar ela. Depois, ter a capacidade de projetar o futuro também, óbvia. O planejamento é uma projeção de futuro? Simples assim. Então, você tem que ser uma pessoa que lida bem com projeção de futuro e para isso, você tem que ser uma pessoa que tem que estar estudando o tempo todo tendências de mercado, nacionais, internacionais, lendo sobre todas as coisas que estão saindo sobre tecnologia, sobre comunicação para você conseguir projetar esse futuro. E aí, uma coisa que eu acho importante falar também é essa questão lá que nós falamos sobre a criatividade. Só um pouquinho. Que não necessariamente o player precisa ser criativo. Eu acredito que durante muito tempo a publicidade, principalmente, focou tudo na criatividade. O objetivo é quanto mais criativa for a minha campanha, mais legal. E eu acho que tanto criatividade quanto tecnologia elas são meios e não fins. Então, eu vou fazer uma ação com realidade virtual, com o Alcool 360 e tal. Por quê? Pô, porque é mó legal, as pessoas vão lá e usam. Não, a tecnologia é um meio. Aí você fala, não, eu vou fazer uma ação com realidade virtual porque eu vou filmar o ponto turístico sei lá, de gramado e eu vou dar a possibilidade da pessoa se sentir fisicamente dentro do ambiente. Pronto, agora a sua tecnologia tem um papel de meio com um fim. A criatividade é a mesma coisa. Então, a criatividade ela tem que colaborar com o objetivo final. Se ela não está levando em consideração qual é o meu objetivo, eu estou sendo criativo para ser criativo. E eu acho isso muito ruim. Então, qual é o papel da criatividade para mim? A primeira coisa é o comércio pelo básico. Toda vez que você começa a fazer um planejamento o seu impulso inicial é querer viajar, é criar coisas legais porque isso é sexy. Isso a gente mostra para os amigos, isso a gente mostra para a mãe, olha só esse Aldora aqui que fui eu que criei. Tudo bem, mas a questão é o seu cliente tem a base pronta, você não constrói o teto da casa antes de ter o chão. Então, o seu cliente já tem um CRM, já tem uma estrutura de meio marketing, ele tem um sistema de atendimento, você vai fazer uma baita campanha para o seu cliente que vai gerar um bando de gente ligando na empresa e ele não tem equipe suficiente para lidar com todas aquelas ligações, você acabou de ferrar o seu cliente. Por quê? Porque quem está ligando vai achar que a empresa é incompetente. então você tem que tomar muito cuidado para olhar, ok, o básico está feito, tem todas as estruturas para dar suporte para essa campanha super criativa que eu estou fazendo, se não tem, faz o básico primeiro. Então, assim, é chato fazer o piso da casa porque ninguém vê, mas se você montar uma parede, um teto sem o piso, a sua casa vai desmoronar. A outra, então, depois do básico vem o criativo. E aí, o que eu falo do meu ponto da criatividade hoje quando a gente está na era do marketing guiado por dados é a criatividade, o foco da criatividade para mim, agora eu estou falando a opinião do Estevam, não tirei isso de livro nenhum, é reduzir o custo da minha mídia. Por quê? Quanto mais criativa a minha campanha for, quanto mais legal ela for, quanto mais bem pensada ela for, menos mídia eu vou precisar para empurrar ela com ela abaixo nas pessoas, mais inbound menos outbound. Então, a criatividade para mim é quanto mais legal, mais as pessoas vão ter vontade de consumir aquilo, mais relacionamento elas vão criar com a minha marca, menos forçar aquilo eu vou precisar para os clientes. Então, o criativo para mim o foco é reduzir o meu investimento em mídia, potencializar o resultado da minha campanha. E o que é o resultado? É aquilo que eu determinei como objetivo. Então, eu tenho que ser criativo sempre na direção do meu objetivo. E aí, eu gosto muito de falar isso, o criativo é imprevisível. Então, você tem marcas que focam tudo no criativo. Eu lembro de uma marca que durante muitos anos viveu de criatividade pura, que era a Benetton, a United Colors of the Benetton. Eles lançavam uma campanha por ano gigante, sempre algo. Eu lembro muito da campanha que eles colocaram os líderes mundiais que eram de países inimigos se beijando e aquilo explodia. E é muito legal. Funcionou. Mas, se você pega uma verba de um cliente ou da empresa que você trabalha e você foca tudo na criatividade, você tem duas possibilidades aí, né? Três, mas tem duas que podem acontecer que não necessariamente são boas. Primeira, você foi muito criativo mas não funcionou. as pessoas não entenderam ou aquilo não viralizou como você esperava. A empresa vai ficar sem resultado. Você gastou muita verba na criatividade. Ou outra, aquilo foi fantástico, funcionou, foi uma maravilha. E o que acontece é que a empresa não tem a capacidade produtiva de entregar o tanto de demanda que aquilo gerou. Então, quando você põe muito foco em criatividade, a chance de você ficar naquele ponto legal que é, né? Eu consegui gerar a demanda necessária é difícil. Você não tem um controle disso, vai dar menos resultado ou muito mais resultado. Então, criativo é imprevisível. É ótimo, mas cuidado em basear só na criatividade pela imprevisibilidade do resultado. Então, eu gosto, né? É a agência que eu fundei, chama-se 8020 não é à toa. Eu gosto muito desse modelo 8020 do Pareto. E aí, deixo vocês procurarem depois o que é Pareto. Mas é uma fórmula matemática. e o Pareto, ele tem isso, né? Ele fala muito disso, que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. 80% das vendas vem de 20% dos produtos. E pro marketing, eu gosto disso pra trabalhar. 80% da sua verba, você vai investir no garantido, em construção de base, em coisas que você tem certeza que vai dar resultado, e 20% no criativo. porque aí é um risco pequeno. Se o seu criativo não deu certo, você ainda tem o 80% de base te garantindo o faturamento da empresa. Google e Coca-Cola trabalham com 702010. 70% no garantido, 20% no levemente arriscado, 10% no extremamente arriscado, verba perdida. Então faz, se vier resultado disso, lindo, incrível, e eles têm tido ótimos resultados em cima dessas campanhas. Mas é isso, não deu resultado nenhum, a gente está com 90% ainda. Se o 20% também não foi bem, eu ainda tenho 70% do meu garantido. E aí, mais importante do que tudo isso é fazer. O que eu mais vejo em departamento de marketing, em equipe de criação, é ideias fantásticas que nunca chegam à execução. Ou porque a pessoa ficou muito feliz com a ideia maravilhosa dela e o tapinha nas costas já foi suficiente, ou porque teve um chefe que não acreditou, ou um cliente que não acreditou. E assim, se você acredita no seu planejamento, vai atrás dele, briga para que ele aconteça, brigue para que ele aconteça, porque isso é muito mais importante, não adianta ter ideia bonita só para contar para os outros. Então, agora a gente começa a falar sobre, passamos da formação de mentalidade, agora a gente vai para a estrutura mesmo de planejamento. E aqui, eu gosto muito dessas imagens para brincar com planejamento, mas, vamos começar por uma frase, tá? Então, quando a gente fala de planejamento digital, né? Então, uma estratégia digital é um plano para alcançar algum resultado com benefícios de ferramentas digitais. Ela parece uma frase bem simples, né? Então, uma estratégia é um plano para alcançar um resultado. E se é digital, a gente vai usar uma ferramenta digital. Mas vamos quebrar essa frase. se eu estou falando de um plano, eu tenho que ter no mínimo uma estrutura de 5W2H. Então, o que eu vou fazer, por que que eu vou fazer, e essa pergunta do porquê é uma das que eu vejo muito ser esquecida, né? O objetivo é a coisa mais importante, não interessa o que você vai fazer, por mais legal que seja, se você não sabe o objetivo, você não sabe como medir, você não sabe se aquilo deu resultado ou não. Eu estava esses dias conversando com uma cliente, ela falou, vamos fazer uma websérie com 24 episódios e vai ser assim, e vai ser assado. Eu falei, qual o objetivo que você quer com a sua websérie? Não, porque aí as pessoas vão gostar, vão assistir, vão criar uma ligação com a marca, eu falei, tá, mas me diz claramente o que você entende que é o resultado disso aqui. Me diz, como que eu vou poder mensurar para te dizer se a gente foi bem ou mal? E ela não soube. Por que? Porque ela não sabe o objetivo, ela queria só fazer uma websérie porque ela estava afim de que aquilo era legal. Então, o objetivo é o começo de tudo. Então, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando isso vai acontecer, tá, poxa, eu vou fazer uma ação, tal, no final de fevereiro, começo de março, é, tem o carnaval e ninguém vai estar na cidade. Ah, então não é a melhor hora. Então, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, quem somos envolvidos, então é o departamento de marketing, vai ter mais gente, é a agência, né, de quem são as responsabilidades, como, então aqui eu vou descrever a estrutura do que vai acontecer e quanto aquilo vai custar, para saber se eu tenho um orçamento suficiente. Se eu estou procurando um resultado, eu tenho que ter um objetivo e meu objetivo tem que ter meta. Você começa por aqui. Qual é o meu objetivo e qual é a minha meta? então vamos falar do webinar. Vamos lançar 24 episódios. O meu objetivo é criar uma awareness de marca, criar uma relação de que a minha marca é dona desse assunto, ela é a que mais entende. Se eu vou investir X mil reais nisso, eu espero que a gente tenha pelo menos 500 mil views por vídeo, 1 milhão de views por vídeo e que a websérie inteira me dê X milhões de views, porque com essa quantidade de views eu vou vai justificar o investimento que eu fiz. Então agora tem uma meta, X milhões de views no total, X mil views por vídeo. Com qual objetivo? Objetivo de branding? Como que eu vou mensurar isso? Eu conseguir ter mais views que os meus concorrentes? Eu conseguir ser mais citado em redes sociais? Eu conseguir melhorar a percepção dos meus clientes em relação à minha marca? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com um estudo de brand lift do YouTube? Eu vou fazer isso com pesquisa na loja? Vocês entenderam que quando eu tenho uma meta, eu descubro como que eu mensuro para saber se eu tive um... eu alcancei o resultado e se aquilo justificou o meu investimento. Se eu estou trabalhando com ferramentas digitais, a gente tem sempre que lembrar disso. Digital é a camada participativa de toda a mídia que permite aos usuários selecionar suas próprias experiências. O que isso quer dizer? O meu planejamento ele tem que ser aberto. ele tem que levar em consideração que as pessoas vão participar. Eu estou aqui fazendo uma live com vocês. Então, eu não posso achar que eu vou passar os meus slides direto porque vocês estão aqui ao vivo. Inclusive, eu espero que vocês perguntem. E eu tenho que me preparar porque pode vir uma pergunta difícil que eu não vou saber responder. Pode vir alguém e falar ao vivo nossa palestra é uma porcaria. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou preparado para lidar com isso? Eu vou ficar chateado, eu vou chorar, eu vou abandonar que minha palestra é ruim. Não, eu tenho que estar preparado para o fato de que eu estou trabalhando com o digital e o digital é duas vias. Não é TV onde eu falo e todo mundo escuta. É o YouTube, é o Facebook. Então, as pessoas vão responder. Como que o seu planejamento vai lidar com essa interação? E depois, se você tem uma meta, a preferência é que você trabalhe com metas smart. O conceito de específica, mensurável, atingível, relevante e ter prazo. Então, se a pessoa me fala, eu quero um milhão de views na minha campanha no YouTube, na minha campanha do YouTube. Aí, chega no fim do ano e eu falo, entreguei 200 mil, mas fica tranquilo que em mais quatro anos eu chego a 200 milhão. Você não me falou que era em um ano? Então, você tem que ter, tem que ser específica. Eu quero aumentar as vendas da minha loja em 10%. Como que a gente vai mensurar isso? Vai existir um relatório de vendas mensal. Ela é atingível? Olha, o ano passado a gente conseguiu fazer 5% de aumento de vendas com um orçamento de X. Esse ano a gente dobrou o orçamento. Poxa, então, se com X eu consegui 5%, com o dobro eu tenho sim a capacidade de conseguir 10%. Ela é relevante? Como é que você faz ela ser relevante? Olha, poxa, se vocês alcançarem isso, a gente renova o contrato, a gente aumenta a verba, tem que ser relevante para quem está envolvido. E tem que ter um prazo, isso é, eu quero 10% de aumento de vendas em um ano, em seis meses, no mês, porque aí a gente fica claro. E com isso eu sei como que eu vou avaliar o meu sucesso ou o insucesso daquilo e como eu consigo saber se no período que eu estou trabalhando eu estou realmente caminhando na direção da minha meta ou se eu estou atrasado ou se eu estou adiantado. Aqui eu coloquei para vocês uma estrutura de 5W2H só para vocês visualizarem e fiquem tranquilos, essa palestra, no final da palestra eu vou mostrar um link encurtado para vocês baixarem o PDF dela, então vai estar lá disponível para todo mundo e sim, é no final porque vocês vão ter que aguentar até o fim para merecer receber o PDF, mas fiquem tranquilos vai estar lá para todo mundo e aí agora eu vou entrar no detalhamento de estrutura de planejamento então quais são as fases que a gente vai fazer para um planejamento e aí fiquem tranquilos agora porque eu estou falando muito mais da parte conceitual mas como foi prometido na descrição do evento no final eu vou dar uma parte de um framework de planejamento isso é como você pensa literal a estrutura de um planejamento então como é que você começa um planejamento a primeira coisa é o briefing e aqui o briefing é essencial porque eu costumo brincar aqui com o briefing que é se você arrancar um pedaço de uma casca de uma árvore a árvore não vai sentir nada mas se você arrancar um pedaço de uma semente você tem uma grande chance da árvore nascer toda torta ou nem nascer então o briefing geralmente é a parte mais que você dá menos atenção ah peguei aqui o briefing do cliente vamos planejar mas essa é a parte que precisa de mais atenção quanto melhor for o seu briefing quanto mais bem definido for melhor é o seu planejamento eu falo que é a estrutura de pirâmide se você começou a sua pirâmide com uma base longa cada fase do planejamento vai ser mais fácil por quê? porque você tem tudo o que você precisa se você gastou pouco tempo e tem um briefing ruim você inverte a pirâmide cada nova fase do planejamento você vai ter mais trabalho por quê? porque você está partindo de uma base ruim depois você tem a pesquisa então você pegou as informações com o seu cliente ou com o demandante seja o chefe seja a pessoa que te chamou para fazer o planejamento ou você mesmo se estiver fazendo o planejamento para a sua empresa e aí agora vou fazer pesquisa de novo lembra pirâmide você vai gastar muito tempo com a pesquisa quanto menos tempo você gastar mais difícil vai ficar de fazer e aí pesquisa é Google IBGE você vai entrar em todas as ferramentas que você puder encontrar não dá para dar uma aula de pesquisa agora mas essa é a parte que você vai ter que ir à extensão até você não aguentar mais pesquisar a hora que você falar não estou mais encontrando informação separa estrutura isso depois brainstorming é a hora que você vai sentar para tirar ideias de pessoas para te ajudarem com o seu planejamento eu sou uma pessoa que é adepta do brainstorming guiado então eu não gosto daquela coisa do senta um bando de gente na sala e vamos falando então eu gosto que todo mundo que venha para o brainstorming tenha lido a pesquisa tenha lido o briefing para essas pessoas virem informadas outra não chame as pessoas para o brainstorming porque elas são legais ou são suas amigas tragam pessoas com pontos de vista diferentes pessoas que discordam de você na agência a gente sempre vai chamar vai ter uma pessoa de programação uma pessoa de mídia uma pessoa de design porque essas pessoas vão trazer pontos diferentes que você não tem a capacidade de olhar da mesma forma que elas têm então as pessoas entenda as pessoas no brainstorming até eu uso aqui a estrutura de quebra-cabeça como peças de um quebra-cabeça você não vai fazer um pé quebra-cabeça com um bando de peças igual você precisa de peças diferentes então chame essas pessoas e faça um brainstorming com dois pontos você começa o brainstorming pensando em insight então é vamos ter uma big idea vamos ter um conceito mas você precisa sair do brainstorming com estratégia então isso e aí eu vou falar mais disso mas é como que eu aplico isso aqui depois é a estruturação então agora você vai pegar essas ideias que você teve no brainstorming a sua pesquisa o briefing e agora você vai começar a botar isso no papel no papel você vai colocar as táticas então a minha ideia o que eu estou pensando em fazer e o plano de ação como que isso vai ser executado e preferencialmente que é uma parte também que muita gente abandona dos planejamentos colocar uma estrutura de planejamento de crise então é o que pode dar errado quais são os pontos de vulnerabilidade da minha marca eu sou uma empresa aérea com certeza vai ter atraso de voo vai ter perda de mala vai ter até coisas piores quando isso acontecer o que vai ser feito então essa é uma coisa que quanto mais chances de crise uma empresa tem mais tempo se gasta aqui e tem alguns planejamentos que eu fiz na carreira que eu gastei muito mais tempo na crise do que do resto então vamos lá eu junto briefing e pesquisa no diagnóstico porque eu chamo essas duas coisas do momento em que eu estou diagnosticando aquela empresa e aquela estrutura para a qual eu vou planejar eu adoro essa imagem porque é isso sempre vem um briefing gigante para um orçamento micro e aí uma das partes que você vai ter que fazer durante o briefing e pesquisa é entender o quanto eu tenho de briefing o que é realista o que eu tenho de verba o que dá para fazer qual é a extensão do que eu vou fazer então aqui eu coloquei para vocês até um link encurtado aqui para vocês baixarem um pdf que eu gostei bem que ele ensina como fazer um briefing dar alguns modelos de briefing eu acho isso legal mas é importante saber que não existe modelo de briefing para tudo eu acho interessante vocês olharem isso para terem uma ideia do que é um briefing mas cada agência cada departamento cada pessoa cada situação exige um briefing diferente mas esse trabalho é legal porque ajuda vocês a pensarem em como estruturar um briefing e aí aqui a gente tem um problema quando a gente fala de cliente ou quando a gente fala de um diretor de um departamento essas pessoas tem zero paciência de briefing quando você senta com ela e você fala eu vou fazer um briefing com vocês vai demorar meia hora uma hora a pessoa já começa a ficar agoniada mas é importante que você diga para ela quanto menos informações você me der agora quanto menos tempo você gastar comigo nisso menos chance eu tenho de conseguir o que você espera então é quanto menos tempo você gasta na academia menos chance de você emagrecer e ficar forte ninguém tem resultado da academia com uma semana de academia a pessoa tem que entender você quer resultado investe um ano você quer resultado do seu planejamento gasta um tempo comigo aqui fazendo esse briefing e aí nesse briefing uma das partes que a gente vai pensar e aqui como a gente está dando uma aula de planejamento digital eu começo perguntando a primeiríssima pergunta qual é o objetivo por que você quer estar no digital por que você quer aumentar a sua presença mas qual é o objetivo disso que você está me chamando aqui nem me fala o resto começa pelo objetivo é mais venda é gestão de crise é melhoria de awareness começa me dizendo o que você quer por que tudo que você me dizer depois vai ser guiado minha cabeça já vai estar pensando ele precisa disso para esse objetivo ele precisa disso para esse objetivo primeira coisa objetivo depois qual produto ou qual serviço eu estou vendendo qual que é o diferencial deles então ele é o mais barato ele é o melhor performance ele é o que tem mais perto é o que tem a melhor entrega qual é o meu público alvo para quem que a gente vai vender e aqui é o momento assim que eu pergunto e eu já estou preparado a ouvir para todo mundo nunca é todo mundo nunca nem a Coca-Cola que é a marca que é mais lembrada que Jesus Cristo consegue vender para todo mundo então nunca é todo mundo e aí eu coloco vá além dos tradicionais na época da publicidade você conseguia trabalhar com executivo de 30 a 45 anos isso para mim no digital serve para praticamente nada se você não me disser o que esse executivo gosta o que ele consome quais são as mídias quais são as marcas que programas de televisão que ele assiste então a gente tem que ir muito mais para o psicográfico a gente tem que saber onde é que essas pessoas pesquisam quais são os desejos os anseios os hobbies que vontades elas têm o que elas esperam das marcas que vendem isso que eu estou vendendo o que, como, onde por que elas compram ela compra por ego ela compra por autoestima ela compra por praticidade qual é o motivo lembra que eu falei do Habibs a pessoa fala putz vou correr ali rapidinho porque o Habibs é rápido é barato ou eu vou no outro restaurante porque, poxa eu vou sentar eu vou relaxar tudo isso muda o que você vai fazer né outra quem influencia a compra então, poxa eu vou lá falar de novo do Habibs vamos almoçar quem é aquele colega que fala pô galera vamos no Habibs é muito importante eu saber quem é essa pessoa porque ela pode ser determinante em definir se as pessoas vão vir ou não comprar da minha empresa que mídia que ela consome que mídia que meu público algo está consumindo ela é mais digital ela é mais offline no digital ela passa mais tempo no Instagram no Facebook no Tumblr onde ela está consumindo ela lê G1 ela lê R7 depois quem é o usuário do meu produto ou do meu serviço então como que esse usuário vai usar o produto por que que eles compram por que que eles desejam esse produto quem são os influenciadores então quem ele influencia como que ele influencia que canais que esse influenciador usa então um exemplo eu sou uma pessoa que gosta muito de celular e eu vejo muito vídeo de review tudo eu tenho um celular que quase ninguém conhece chamado OnePlus então às vezes alguém olha nossa que legal por que que você comprou esse celular então os meus amigos em geral quando eles que não são muito chegados à tecnologia quando eles vão trocar de celular eles Estevam que celular que eu compro eu tenho vários amigos que compram exatamente o que eu falo então adianta a empresa que vende um celular fazer propaganda para o meu amigo não ele vai comprar o que eu sugeri então pode ser muito mais importante você fazer a propaganda para o influenciador do que para o próprio usuário depois quem é o decisor então por que que decide a compra por que onde que essas pessoas os decisores pesquisam como que os decisores tomam a decisão opa passei antes aqui o slide o que que é isso vamos lá vamos falar de fralda quem é o usuário é o bebê ele tem alguma influência ou poder de decisão na fralda zero você não vai fazer propaganda de fralda para um recém-nascido quem que é o influenciador a gente pode ter grandes influenciadores como youtubers instagramers eu posso ter influenciadores próximos como a mãe da mãe as amigas dela eu posso ter como decisor muitas vezes a própria mãe ou o pai que às vezes está mais próximo a gente está numa sociedade moderna onde eu espero cada vez mais que os pais sejam parte desse processo vamos aqui só pegar um exemplo vamos voltar aqui para as famílias anos 80 e 90 do Brasil com a compra de casa quem que eram os usuários daquele produto casa ou apartamento a família como um todo pai, mães e filhos quem que eram os influenciadores você tinha os amigos próximos você tinha o jornal quem que era o decisor da compra geralmente era a mulher e quem que ia lá assinar o contrato o homem então se eu olhasse nessa década de 80 e 90 para quem que eu vou fazer a propaganda para o homem que na realidade era o que provavelmente tinha menos influência e decisão nessa compra e isso aconteceu na indústria de carro durante muitos anos a indústria de carro na época de 80 e 90 olhava quem que vem aqui comprar o carro homem o que o homem quer carros mais fortes mais motor mais barulho e aí quando eles começaram a estudar eles perceberam que o homem comprava o carro que a esposa decidia o que a esposa quer segurança para o filho ela quer airbag ela quer espaço ela quer lugar para colocar a cadeirinha para guardar a bolsa dela a bolsa do material dos filhos e aí vem a era das minivans por quê? porque o mercado entendeu que grande parte da decisão dos carros de família era tomada por mulheres quem que nadou de braçada nisso? a Volvo que entendeu que em vez de motor as pessoas queriam um carro que não matasse os passageiros porque elas olharam para esse pacote de coisas que a gente falou aqui e aí mais para frente eu vou falar de buyer persona e aí vocês vão entender exatamente o papel de cada um então tipos de buyer persona nós temos quatro o usuário quem realmente usa o produto o decisor quem toma a decisão de compra o influenciador e aqui eu não estou falando do youtuber do instagram eu estou falando da pessoa próxima e aí o embaixador que é esse youtuber esse instagramer é um médico quando a gente fala da indústria farmacêutica por exemplo mais de 60% das pessoas vai na farmácia com a receita e compra o médico o remédio que o médico indicou então eu tenho que olhar para esses quatro tipos e pensar para quem eu vou fazer a minha propaganda eu vou falar só com o usuário eu vou falar só com o influenciador eu vou falar com dois com três eu vou fazer uma assessoria de imprensa com o embaixador eu vou pagar embaixadores então é importante que você leve em consideração isso e não só o comprador e eu vejo muito planejamento levando em conta só o usuário só o comprador né o decisor então ainda em briefing e pesquisa dentro de diagnóstico a gente tem que olhar mercado e cenário então onde que a gente vai atuar então eu estou falando de cidade eu estou falando de estado eu estou falando de país eu estou falando de bairro você está fazendo um planejamento para um café ele muito provavelmente vai atuar dentro do bairro dele quais são as características desse mercado ele está subindo ele está crescendo ele tem uma demanda por algum tipo de produto específico né que mídias que são usadas por esse mercado quais são as mídias do momento você fala de casamento o pinterest é super forte as pessoas que organizam casamento fazem bordes vestidos flores sei lá não entendo muito de casamento mas as pessoas fazem bordes então se eu estou falando de casamento pinterest é uma mídia fortíssima talvez para outro mercado pinterest tenha zero influência eu vejo assim você vai fazer um planejamento para uma grande capital como São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre o Twitter tem alguma relevância você sai das grandes capitais o Twitter praticamente desapareceu uma das unidades da minha agência fica no Mato Grosso do Sul lá o Twitter é menos de 2% do total de impacto que a gente consegue gerar então para grande parte do que eu faço no interior né vamos colocar o interior saindo das grandes capitais o Twitter tem pouquíssima influência quais são os canais que o mercado está usando então por onde o cliente está comprando o produto ele compra no físico ele compra no digital como que ele entrega o quanto que o tempo de entrega influencia né quais são as tendências desse mercado então o que está acontecendo de novo que a gente pode usar e aí você pega mercado de carro por exemplo né poxa com o surgimento do Uber muita gente começou a querer deixar de ter carro as pessoas agora estão querendo muito mais ir do que ser donas do objeto e aí como é que agora as marcas estão tentando brigar com isso estão fazendo serviço de assinatura você tem um carro por assinatura e você pode trocar por modelos diferentes de carro dentro daquela sua assinatura isso é uma tendência você vai fazer planejamento para uma marca de carro você fala poxa chega com a ideia leva essas possibilidades e aí a gente olha isso na questão tanto no nível nacional quanto no nível internacional eu dou sempre um exemplo que a Caloi poderia ter nadado de braçada quando ela viu que as grandes capitais do mundo estavam todas entrando com o conceito de aumentar a ciclovia se ela tivesse feito uma campanha brigando pelas ciclovias quando as ciclovias chegassem as pessoas iam atribuir as ciclovias a Caloi ela podia ter se empoderado de algo que era inevitável depois comportamento como que está mudando em relação ao que a gente vai vender falamos de carro está mudando muito o comportamento de uso de carro poxa o surgimento dos carros elétricos a questão de que as questões agora de last mile que eles falam o último quilômetro que é poxa eu estou numa cidade eu vou de bicicleta eu vou de patinete agora tem o Waze que você faz carona então tudo isso está mudando o comportamento do cliente sobre o objeto carro e a gente tem que levar em consideração quando se faz um planejamento depois posicionamento qual é a imagem da empresa na mente do consumidor ela é vista como barata como melhor como próxima tudo isso tem que ser levado em consideração e fatores externos você precisa olhar a economia vai subir vai descer imagina você está fazendo um planejamento para a Tecnisa poxa a gente passou por sei lá 4 ou 5 anos de crise do mercado imobiliário você não vai projetar crescimento você tem que pensar o que você vai fazer com os apartamentos não vendidos então precisa olhar isso outra vai ter alguma mudança política tem alguma nova lei poxa às vezes sai uma nova lei que proíbe o Airbnb bum o hotel volta a crescer então você tem que estar de olho nisso tudo outra concorrência quem que a gente vai enfrentar como é que essa empresa se comunica como é que essas empresas se comunicam como que elas estão agindo qual que é o posicionamento delas então qual a imagem delas na mente do consumidor elas estão mais bem posicionadas que você ou menos você é tida como barata ela é tida como rápida é importantíssimo entender isso presença digital como que ela se comporta e quais os pontos de contato então elas estão em quais redes elas atendem com velocidade elas são engraçadas elas são divertidas quais são as linhas de conteúdo delas e aí falamos do brainstorming então o que a gente vai fazer no brainstorming hoje só uma pergunta e essa eu quero uma resposta de vocês eu estou correndo aqui porque essa é a parte mais conceitual e eu quero focar nos últimos quatro slides que é o framework está muito rápido está muito rápido ou posso continuar tem respostas aí Evaristo tem duas perguntas então vamos aproveitar esse momento das perguntas já vamos deixar a galera respirar um pouquinho para processar tudo que eu já mandei na velocidade 5 do CREO até agora tem ali Salles que ela pergunta dicas para pequenas marcas que estão começando do zero como deve ser esse planejamento olha essa pergunta eu absolutamente não consigo te responder de forma genérica cada marca cada mercado cada coisa eu digo que isso é uma conversa de pelo menos meia hora mas se você quiser eu deixei meu contato lá depois você me puxa e eu tento te dar algumas dicas mas mais específico para o que você está querendo fazer porque isso não existe uma dica não existe uma fórmula mágica para qualquer marca pequena tem que ver o posicionamento dela tem que ver tudo isso até porque se existisse uma dica genérica eu escrevia essa dica genérica vendia ela e ficava milionário mas fica à vontade tem meus contatos qualquer coisa me liga me dá um toque e a gente conversa mais sobre isso boa a próxima comentário do Luiz Baldini vamos lá tive uma pequena empresa e senti grande dificuldade de trabalhar digitalmente pois tive medo de não poder atender uma demanda futura e eu estava sem orçamento na época pareceram muitas empresas que não me passaram confiança um comentário dele aqui é e isso acontece mesmo então primeiro né você tem que ter o orçamento suficiente você tem que ter um fornecedor de qualidade e você tem que ter a capacidade de lidar com o que vai vir de retorno daqui eu acho que é fantástica a percepção dele bom a gente está com 50 pessoas online por enquanto pô 50 pessoas que ótimo e a velocidade para o pessoal aqui está ok pode continuar então tá a gente foca nos últimos slides lá então no brainstorming a gente vai ter isso primeiro momento do brainstorming é vamos conseguir focar no insight o que é o insight o insight é uma verdade revelada então eu gosto muito do exame quando a gente fala de academia você pega muita academia o produto para quem faz exercício e é sempre uma pessoa perfeita malhada linda maravilhosa e o que acontece aquilo te coloca numa distância gigante de eu que estou aqui gordo sentado no meu sofá para aquela pessoa perfeita e aí tem um vídeo da Nike depois vocês procuram a campanha chama Encontre a Sua Grandeza que eles colocam pessoas reais simplesmente falando assim cara eu corri hoje meio quilômetro e hoje eu sou melhor do que o meu de ontem que não correu nada então o insight deles é você tem que falar você tem que ajudar a pessoa a sair do passo zero para o passo um e não acreditar que você vai levar a pessoa do passo zero não é nem para o dez é para o onze que eu sempre vejo aquelas fases assim o seu corpo não sabe que dia é hoje vai malhar então o insight da Nike é vamos trazer isso para a realidade mais próxima da pessoa então essa foi uma verdade revelada é as pessoas não estão não estão no passo de ser perfeitas elas estão no passo de ser um pouco melhor então o insight ele tem que levar em consideração como que a gente vai chegar ao objetivo então que ideia que eu vou ter que me ajuda o meu cliente a minha empresa a chegar ao objetivo dela e aí eu tenho que isso é o começo do brainstorming eu tenho que sair do brainstorming com estratégia o que que é como chegar ao objetivo no prazo e na verba eu fico muito frustrado quando eu saio do brainstorming com um bando que eu chamo eu dou o nome de saco de ideias eu saio com um bando de ideia legal mas nenhuma delas com o foco de como chegar no objetivo com o prazo e com a verba então beleza o brainstorming começa amplo mas ele precisa terminar com algo realista e eu gosto muito da frase criatividade tem que se adequar às restrições tem gente que fala não você não pode dar restrição no começo do brainstorming porque isso limita a criatividade eu acredito no oposto eu acredito que você começa o brainstorming com todas as dificuldades porque você quer ver alguém maluco e você dizer pra pessoa não pode eu falo que o período mais criativo da cultura brasileira foi a ditadura chega pra um artista e fala você não pode fazer isso e você fala não é deixa eu te mostrar que eu posso então esse é o Estevam minha opinião mas eu acredito que a criatividade sim tem que adequar com as restrições dá restrição você precisa sair do brainstorming com algo realista então pontos de atenção no brainstorming você tem que ter conhecimento sobre o comportamento humano é essencial você tem que saber como a pessoa vai se comportar em cima daquela ideia ah porque a gente vai e usa aqui um conceito de nítido niilismo do não sei o que o seu cliente entende de niilismo ele vai saber lidar com isso será que você não vai deixar ele triste ao invés de feliz será que triste é um bom sentimento então saibam lidar com o comportamento humano depois a pensar como cliente se você está fazendo um planejamento para um produto que vai impactar a classe D e você é uma pessoa de classe média alta que cresceu com todos os privilégios joga fora todos os seus conceitos e fala como vive uma pessoa com essa característica quais são as demandas faça um mapa de empatia do seu cliente quais são as dores dele quais são os problemas que ele vive que tipo de coisa ele consumiu de cultura durante a vida dele eu não coloquei aqui o vídeo para não tomar tempo mas tem um vídeo de uma empresa chamada Data Popular chamada Dissonância que ele mostra uma campanha do Café Pelé que é um produto feito para focado em donas de casa de classe C baixo da classe C começo da D e aí a propaganda é uma marca assim é o café com um super homem aí assim está escrito super forte quantas mulheres dona de casa classe D leram super homem quantas delas vocês vão ver no vídeo que conversa com quem não é o público alvo um monte de gente entende ah legal é super homem quando chega no público alvo nenhuma delas entende absolutamente nada do que aquela propaganda quis dizer então eu falo muito chega para um designer e manda ele criar um tabloide cara vai vir um negócio Apple três produtos por linha espelhadinho fundo branco área de respira aí você vê um tabloide que agrada aquele cliente final tem 18 produtos por linha 30 cores competindo por quê? porque o designer passou a vida inteira dele estudando o conceito a pessoa que está consumindo não tem aquilo então muitas vezes tem que pensar ignora o que você acha e vai para o cliente outra não assuma nada teste de teste do ignorante ah não vamos fazer isso porque não vai funcionar mesmo? eu que trabalho quando digitava há muito tempo quando começou os e-commerces a crescer me perguntaram o que você acha de e-commerce de roupa eu falei cara nunca vai funcionar as pessoas vão querer provar sentir a roupa ver como é que ela cai tá aí o mercado hoje dando um soco na minha cara e não é de leve provando que eu estava muito errado então nunca suma nada teste depois se atentar para as diferenças de comportamento entre classe AB e CDE não é preconceito é estudo existem diferenças claras então a gente tem que levar em consideração que existe uma base cultural uma base de influências muito diferente depois escolha um lado no planejamento no brainstorming tenha uma boa ideia acredite na sua ideia tenha uma identidade não tente ficar sendo chapa branca o tempo todo mas tenha coragem para fazer o que acredita mas saiba defender seu projeto mas não tenha ego cara uma coisa que é péssima no brainstorming fica cada um defendendo a sua ideia e ignorando a ideia do outro porque todo mundo acha o seu filho mais bonito que o filho dos outros e eu falo uma coisa que é proibida no brainstorming para mim que é o Frank Stein o que eu faço eu quero agradar todo mundo que está no brainstorming e eu faço uma ideia que é uma coleção de pedaços de ideia e aí está todo mundo feliz mas a ideia final é um Frank Stein horroroso então é legal meu projeto é bom mas deixa eu tentar ajudar a desenvolver também a ideia dos outros deixa eu desapegar do meu ego para de querer que seus amigos vejam sua campanha na rua e pensa no resultado do seu cliente e aí a gente entra para a estruturação do planejamento então a estruturação é aquilo táticas eu tenho que escrever no planejamento quais são as minhas táticas então como que eu vou realizar as minhas estratégias do brainstorming e o plano de ação o meu 5W2H os meus canais quais canais eu vou entrar quais são as datas eu vou trabalhar com datas comemorativas sim e não e aqui uma coisa muito importante a gente não coloca uma data comemorativa no planejamento por colocar ah nós vamos fazer um post do dia do amigo a sua empresa tem alguma coisa a ver com o dia do amigo não então não faz a mesma coisa para gato quando que eu posso usar uma foto de um gatinho você é um pet shop você faz comida de gato não então não usa gato então data comemorativa você vai usar datas comemorativas que tenham a ver com a sua empresa e com o seu público então as vezes você fazer uma ação do dia da toalha vai muito melhor do que o dia do beijo ou outro a gente teve uma cliente que me chamou na reunião e falou poxa todos os meus concorrentes estão fazendo uma ação do outubro rosa e só a gente que não eu falei vocês fazem o que do outubro rosa vocês trabalham com conscientização vocês são uma empresa de saúde não mas todo mundo está fazendo aí eu lembrei da minha mãe se todos os seus amiguinhos se jogarem da ponta você joga também então você vai eu falei você quer fazer uma ação chama uma pessoa aqui dá uma aula para as colaboradoras sobre como fazer o outubro rosa dou uma verba para o outubro rosa e aí a gente faz um post falando disso você não quer fazer isso não vamos fazer não tem motivo então depois seu calendário editorial que tipo de conteúdo eu vou fazer com que frequência quando que ele é postado é um post por semana é dois é três é quatro que linha que sai em cada dia da semana que post que eu vou fazer para esse mês para o mês que vem mas Estevam você não falou que o digital é dinâmico e muda sim e aí você para você mudar você tem que ter algo para mudar então você vai aprendendo e vai mudando mas é importantíssimo que você projete um funil que você projete um calendário e que depois você altere ele em cima do que você for aprendendo e aí óbvio sempre tem um plano B porque como a gente falou lá no começo sempre algo vai dar errado aqui eu vou mostrar para vocês gente uma coisa rapidinho só para vocês verem porque as pessoas às vezes imaginam que ai porque eu tenho que ter mil ferramentas para fazer planejamento isso aqui é uma estrutura de um planejamento interno que eu fiz para a minha agência em 2014 e como eu não tinha que fazer uma grande apresentação eu estava fazendo um planejamento que eu mesmo ia ler eu resolvi fazer no Excel então o que eu fiz eu entrei no Google planilha planejamento marketing digital baixei 10 peguei a que eu mais gostei pronta adaptei para o que eu precisava e montei então aqui eu trabalhei até com o conceito de OKR agora eu falo de OKR que é objetivos and key results então eu peguei qual era o objetivo macro eu quebrei o objetivo macro em dois objetivos gerais e depois quebrei os objetivos gerais em um objetivo específico quanto mais específico for o seu objetivo quanto menor ele for mais fácil você pensar em uma forma de resolver esse objetivo então aqui estrutura básica depois eu quebrei aqui quais eram as atividades físicas isso é fixas que eu ia fazer todos os dias ou todos os meses o ano inteiro quais eram coisas pontuais eu tinha uma entrega que acabava o interno aqui só para vocês saberem gente é porque meu sócio depois ia calcular quantas horas ia botar um preço de custo hora homem porque mesmo sendo interno tem um custo aqui eu fiz uma planilha onde eu pego cada um dos projetos e quebro ele em atividades e prazos então quando que inicia quando que termina e se vocês forem olhar aqui eu tenho atividades que estão em verde isso é já aconteceram a amarela estava acontecendo a vermelha não aconteceu e eu uso roxo para quando ela estava atrasada então se vocês olharem assim eu quebrei no super detalhe eu tenho aqui o dia que eu vou fazer o brainstorming isso aqui é uma planilha de controle de planejamento tá então aqui eu estou vendo como que eu vou fazer com que tudo que eu planejei aconteça aqui eu coloquei eu tinha lá as minhas as faixas o cronograma de quando ia acontecer por quê? porque eu não faço o SEO do blog antes do blog está pronto então aqui isso me dá uma ideia de que existe uma codependência de projetos e quando que esses projetos vão acontecer aqui eu sou maníaco e aí eu fiz uma planilha minha só com as minhas atividades e quando que eu precisava entregar elas e aí eu colocava depois eu transferia isso para o meu para o meu calendar com um lembrete uma semana antes e um lembrete no dia da entrega mas aí já é coisa de gente maníaca e aí você vai pegar tudo isso que você fez e você vai pôr no papel então você pode usar o powerpoint que é o que eu estou usando aqui você pode usar o queridinho dos criativos que é o Keynote você pode usar o Prezi que eu também gosto bastante mas que tem um band de agência agora que está com ranço mas eu continuo achando ele o que que eu gosto do Prezi o powerpoint e o Keynote fazem apresentações quando você gasta um bom tempo muito mais bonitas mas você pode fazer umas apresentações bem legais muito mais rápido usando o Prezi do que os outros dois então fica aí e eu vou contar para vocês que um dia eu fiz isso alguma acho que umas duas ou três vezes eu já fiz a apresentação de planejamento em vídeo e é uma experiência incrível então assim dá bastante trabalho você tem que criar um vídeo todo no timing da sua apresentação e eu consegui fazer ela sem pausar então eu soltava o vídeo e ia falando em cima do vídeo super impressiona o cliente fica a ideia para vocês aí de um dia se quiserem fazer isso e aí a apresentação é o que você mostra para o responsável que pediu o planejamento ele só quer ver isso mas por um outro lado você tem que ter o controle de gestão que é o que eu mostrei ali para vocês em cima que eu tinha tanto planejamento quanto controle de gestão num único Excel mas o controle de gestão o seu cliente nem quer ver mas você precisa fazer porque não adianta fazer um planejamento se você não for conseguir implementar esse planejamento então você pode na minha agência a gente usa o Trello então a gente coordena a agência inteira no Trello mas você tem uma infinidade você tem Basecamp você pode fazer até no próprio Excel já vi gente fazer controle no Callen a gente citou o Monday o Monday é muito bom eu não usei ainda mas eu tenho alguns amigos elogiando bem o Monday mas o importante não interessa aonde o que interessa é que você faça um controle tá e aí agora nós chegamos no que eu considero o ponto alto da apresentação eu vou dar uma respiradinha antes da gente entrar nisso aqui para vocês para ver aqui se tem alguma pergunta mas o que eu vou falar para vocês isso aqui que eu vou apresentar é só o sumário de um framework que eu criei para a minha agência criar planejamentos essa estrutura tem 70 slides e eles são para você ir auto preenchendo eu só não coloquei aqui porque eu estou escrevendo um livro desse framework e eu não podia entregar o material do meu livro antes do livro estar pronto mas são os primeiros quatro slides desse framework que eu vou usar para esse livro mas vocês vão conseguir ver a lógica inteira então o que eu sugiro para vocês que vocês criem o framework de vocês é uma estrutura que você vai sair preenchendo ela para montar o planejamento então Evaristo tem alguma coisa antes de a gente começar aqui o sumário perguntaram se vai ter um planilha de exemplo que eles usarem depois vai ter um o que uma planilha de se você vai disponibilizar para a galera usar esse pdf está disponível para todo mundo esses quatro slides ele mostra todo o esqueleto eu só não vou entregar todos os detalhados mas aqui vocês vão ver claramente a lógica de como que se pensa um planejamento na prática e eu usei sim depois que eu criei esse framework eu usei ele para fazer todos os meus planejamentos como que eu criei ele eu peguei todos os que eu já tinha feito antes conversei com vários amigos planners peguei acho que uns 30 planejamentos de agências diferentes peguei todos os elementos que eu achei lá dentro e joguei numa estrutura só quando eu vou montar o meu planejamento eu penso quais dessas estruturas eu preciso ou eu vou usar para esse planejamento porque pensa bem só de esqueleto eu tenho 70 slides se eu preencher esse esqueleto inteiro isso vai para mais de 150 pronto eu acabei de matar meu cliente tédio então o que eu faço qual é o tamanho da verba o que eu vou fazer quais slides quais elementos dessa estrutura eu vou usar para esse planejamento legal então vamos lá o sumário começa pensando em diretrizes o que é isso eu preciso saber o que eu vou fazer eu não quero saber nada antes de saber o que eu vou fazer então eu começo por objetivos na primeira pergunta que eu falei para vocês então eu começo perguntando você está me pedindo isso para que cara se a pessoa não sabe responder eu falo então pensa e a gente conversa depois que você souber você vai está comprando um carro está comprando um carro para que estou comprando um carro para levar minha família para viajar então compra um carro que tem a sete lugares eu estou comprando um carro para ir trabalhar então vai num kiwi de lá pequenininho vai gastar pouco não eu quero um carro você tem que saber o objetivo se você não sabe o objetivo você vai fazer a coisa errada depois eu gosto de pensar quais os desafios isso aqui é o que vai me dificultar para chegar no objetivo então eu tenho pouco tempo eu tenho pouca verba meu concorrente é maior eu vou listar todas as dificuldades que eu vou ter aí eu quero saber todas as metas da empresa não só da minha área porque muitas vezes a empresa tem metas que o marketing pode ajudar então tem uma meta que fala eu quero diminuir a rotatividade dos meus funcionários na empresa poxa se eu melhoro o orgulho de uma pessoa em trabalhar na empresa eu diminuo a rotatividade eu posso fazer no facebook começar a postar foto dos funcionários elogiar os funcionários que conseguiram mais resultados eu estou usando o marketing para ajudar a empresa a atingir outras metas então é legal se ela me compartilha várias metas dela mas depois eu quero saber quais são as metas do digital então o que você vai usar para metrificar o meu sucesso ou insucesso aí eu vou transferir isso em KPIs e PIs e é muito importante lembrar gente existe uma coisa que todo mundo no mercado chama tudo de KPI e isso é muito errado porque KPI é o Key Performance Indicator ou Indicador Chave de Performance o chave não está lá à toa você vai ter um, dois, três no máximo cinco ou seis KPIs de uma campanha inteira então se seu objetivo é aumentar as vendas seus KPIs são de vendas se o seu objetivo é melhorar a presença de marca o seu KPI pode ser um share of voice mas você vai ter no máximo seis KPIs o resto tudo é PI quanto teve de abertura de e-mail quanto que teve de engajamento no facebook isso é muito legal mas isso não é um KPI é um PI e a gente divide isso em KPIs e PIs e ainda divide em KPIs de Performance e KPIs de Branding aí eu vou olhar agora o mercado vocês perceberam que eu nem olhei ainda para a empresa do meu cliente então mercado a gente já discutiu cenário cenário geral cenário nacional cenário internacional que que ah Estevam a gente vai colocar tudo depende se achou alguma informação muito relevante coloca não tira mas eu faço isso para que eu para eu lembrar que eu tenho que estudar tudo isso aqui e aí se eu achar alguma coisa muito importante ou muito poderosa dentro de algum desses elementos eu vou incluir no slide depois quais são as tensões do mercado isso é o que dificulta que o meu cliente o cliente do meu cliente consiga o que ele quer é caro é difícil demora por quê? porque às vezes em cima da tensão do mercado eu descubro que tem uma forma de eu quebrar a tensão e isso pode virar o mote da minha campanha inteira eu trabalhava numa empresa chamada Portal Educação que hoje chama-se UOL Educação e na época quando eu comecei a desenvolver o planejamento eu comecei a perceber que todas as empresas de educação à distância a maior reclamação era demora na entrega do certificado porque o aluno estava muito preocupado com o certificado até mais do que com conhecimento fui na logística perguntei eu falei cara a gente conseguiria mandar o certificado antes do curso acabar eles falaram pra gente sim aí eu fui no pessoal de métricas e falei em que momento do curso que o aluno que chegou nesse ponto não abandona eles falaram olha 92% do curso concluído o aluno não abandona mais então eu fui lá no meu chefe e falei a gente pode mandar o certificado quando o aluno tiver concluído 92% do curso ele falou pode o que começou a acontecer o nosso certificado chegava imediatamente depois o aluno ter concluído o curso e aí a gente trabalhou numa campanha que era o certificado mais rápido de todas as escolas que você estudava então isso virou o mote da minha campanha em cima de tensão de mercado depois eu tenho benchmarking eu vou estudar os meus concorrentes e aqui eu tenho que fazer o estudo profundo de tudo o que eles estão fazendo e tenho que ter uma conclusão desse benchmarking quem que sai melhor pra isso o que está sendo mais bem feito o que não está sendo bem feito que áreas que existem de buraco que a gente pode explorar depois público então eu tenho primeiro definir meu público alvo o direto os influenciadores o indireto e aqui eu incluo uma coisa que é minha que é o caroço que é com quem eu não quero falar então exemplo a minha agência ela tem uma estrutura toda departamentalizada então tem o departamento de planejamento tem o departamento de conteúdo a gente demora em média 20 dias pra entregar um planejamento eu não consigo atender uma startup em fase de início porque quando eu termino de fazer meu planejamento ela pivotou e tem que fazer outro planejamento então pra gente um caroço é um cliente que eu não consigo atender é uma startup em primeira fase não investida então a gente o que eu faço eu bloqueio eu coloco como palavra-chave negativada no facebook eu não uso palavras-chave de mercado de startup porque é um cliente que eu não quero conversar aí eu defino em cima disso as minhas baias persona usando aqueles quatro que a gente falou lá em cima eu defino os motivos de aquisição pra cada uma das minhas baias persona e eu desenho um funil de compra então quantas pessoas entram no meu site pra quantas se cadastram pra quantas vão até o carrinho pra quantas compram e muitas vezes eu trabalho com o atual e com o futuro por quê? porque as vezes eu consigo melhorar o funil e eu mostro pro meu cliente ou pro demandante o quanto que a minha campanha melhorou aquele funil estamos caminhando pro fim tá gente aí agora eu vou estudar a marca então eu vou fazer um resumo da marca se ela já tem o manual de marca eu vou usar isso se não eu mesmo vou fazer esse resumo eu vou entender a promessa e o propósito dela então o que ela garante que ela vai entregar sempre pro cliente qual que é o objetivo maior dela como empresa eu vou pegar a questão e gente eu não vou conseguir entrar em detalhes nisso agora mas eu recomendo que quem não conhece essas expressões depois procure mais um detalhe mas eu vou ver se ela tem um arquétipo e uma brand persona se ela não tiver eu vou criar e aí se ela for criar eu vou escolher um arquétipo vou desenhar a personalidade da minha marca vou definir um tom de voz vou dizer o que ela é e o que ela não é então ela é amiga mas ela não é grudenta ela tem conhecimento mas ela não é prepotente vou fazer tudo isso vou ver se essa marca tem um storytelling alguma história legal que eu posso contar a história de um fundador a história de um produto e eu vou ver se ela tem um unique selling proposition uma proposta única de venda então a única que entrega isso a primeira a fazer isso porque muitas vezes se ela tem uma proposta única de venda isso é o que vai vai guiar a campanha como um todo e agora com todas as informações na minha cabeça eu vou pra campanha então eu vou colocar qual é o insight qual é a ideia que eu vou trabalhar vou definir esse insight em ideia central vou desdobrar essa ideia central dizendo pra onde ela vai e aqui é um desdobramento inicial ainda então a gente vai usar isso, isso, essa rede essa rede, essa rede eu vou fazer outdoor eu vou fazer facebook eu vou fazer isso aí eu vou criar minhas linhas de conteúdo que a gente chama de território então por exemplo se eu falar pra vocês a palavra natal e pedir pra vocês me dizerem qual é a primeira marca que vem à cabeça de vocês muito provavelmente vai ser coca cola balduco ou sadia por quê? porque a coca cola tem um território de marca que é o natal ela vai sempre encher de conteúdo coca cola no natal isso é um território em cima dessas linhas de conteúdo e desses territórios eu vou desenhar uma matriz de conteúdo o que que é isso? como que eu trabalho o funil de jornada de consumidor desde um cliente que não me conhece até um cliente que indica e recompra o meu produto eu tenho que ter conteúdo pra quem nunca me viu pra quem me viu mas não comprou pra quem me viu e comprou pra quem já recomprou e com conteúdos que induzam o meu cliente a indicar outros clientes então essa é a matriz de conteúdo por território e aí eu vou dividir em mídias peso então é aquela paid and shared and only a paga a conquistada a compartilhada e a proprietária divido dentro desse conceito quais mídias são minhas quais mídias eu compro como que eu consigo compartilhamento do meu conteúdo e aí eu defino quais mídias proprietárias a empresa vai usar ah, facebook, email e whatsapp quais mídias eu vou comprar google ads, facebook ads que mídia como que eu vou fazer conquistar a mídia vou pagar uma assessoria de imprensa definir isso e aí se possível isso aqui é uma das coisas mais difíceis é você fazer um transmídia isso é como que uma mídia se comunica com a outra eu faço um vídeo de youtube que puxa o meu cliente pro meu site que se escreve numa campanha de e-mail que recebe um e-mail marketing então eu vou fazer esse caminho de transmídia eu vou fazer uma propaganda de tv que vai falar veja o final desse vídeo no youtube o youtube convida pra outro lugar como é que eu faço essa integração das minhas mídias último slide gestão de crise você tem quatro coisas que a gente faz em gestão de crise eu faço uma gestão preventiva então é eu penso que pode dar errado e planejo pra que não dê errado a gestão ativa o que eu vou fazer quando a crise acontecer depois a gestão do conhecimento é como que eu vou absorver o que eu aprendi das minhas crises pra melhorar minha gestão preventiva e eu tenho que ter um organograma de gestão de crise isso é quem responde para cada tema de crise se é uma crise de logística se é uma crise de comunicação se é uma crise de produto eu tenho que saber quem que responde pra qual em que horas do dia por que canal aí eu tenho o operacional então aqui é uma coisa que o cliente só vai ver isso quais são as ações qual é o meu calendário um cronograma básico de execução e aí eu vou colocar a conclusão seja o que você vai escrever na conclusão o que o cliente quer sempre ver é isso aqui show me the money o cliente vai gostar tudo vai achar lindo o que você falou de branding aquele post lindo de facebook mas você precisa concluir dizendo para o cara e é assim que eu vou justificar o dinheiro que você me deu e aí gente com isso e conseguindo terminar dentro do que eu tinha me planejado de uma hora e meia eu agradeço muito o tempo de vocês eu espero muito que tenha valido essa uma hora e vinte quase uma hora e meia da vida de vocês eu vou abrir agora um espaço para perguntas mas antes disso eu estou deixando meu contato aqui para que se alguém quiser entrar em contato especificamente comigo e está aqui um link encurtado para vocês baixarem todo o material então está lá o pdf dessa apresentação